Tenho certeza que você vai amar o conteúdo do vídeo de hoje, gente. Mais um conteúdo espetacular, Sinofilia Digital, pra vocês. Mas antes eu tenho um recadinho super rápido pra dar. Agradecer a Fórmula Natural, que é uma super parceira do canal. Inclusive a ração que eu uso aqui no meu canil com meus cães. Então vamos lá, bora, pra mais um vídeo impressionante Sinofilia Digital com vocês. Mais um vídeo super interessante aqui pro canal. É uma série de vídeos que a gente tá construindo aqui na Rússia. Isso mesmo, Rússia. Estamos num sol apino. Olá! Um sol apino. Sério, gente. Olha como... Não, não acredita? Então vou te mostrar agora. Olha isso aqui. Ó, vê se o sol tá atorando. O que? Show me? Duh! Ah, olha aí, ó. Vê se o sol tá atorando, irmão. E agora volta comigo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. A raça Pastor Branco Suíço, que é muito pedida no canal. E a raça aqui na Rússia é muito, muito, muito forte. Muito competitiva. E muitos campeões ao redor do mundo saem aqui da Rússia. Então vamos lá conhecer? Bora, vem comigo. Aqui no pré-ring, já temos um cão maravilhoso. Uma pelagem exuberante. Essa raça que se originou do pastor alemão. Os suíços curtiram... Quer dizer, o mundo todo curtiu a raça. Mas os suíços apadrinharam a raça. Os cães brancos foram selecionados. Enfim, eu não sou muito especialista na raça. Mas é a origem da raça. É suíça. E com uma popularidade relativa. Principalmente aqui na Europa e também no Brasil. Enfim, eu não sou muito especialista na raça. Pastor branco suíço. É uma especializada. Apesar de ser insete, é uma expressão especializada. Então a juíza tem ali que fazer as críticas. Cada cão tem uma folhinha e depois o proprietário recebe, o criador ou o handler, que tem as críticas do cão. Ou seja, o juiz faz um resumo das qualidades e dos defeitos do cão. Interessante, né? Olha, essa menina eu conversei com ela um pouco no pré-ring. E ela é proprietária. Ela está envolvida com a raça há dois anos. E ela mesmo está mostrando a exposição. E está muito empolgada com a raça. São cães de movimentação muito, muito bonita, né? Ah, que legal, olha. Nossa amiga venceu, hein? Congratulation! E aí E aí Olha lá, melhor da raça, que legal! Diga-me seu nome, por favor. Meu nome é Tzari Garotso Margarita, Colonel Rus' Pride. Margarita, ok? Sim, Margot. Margot, e você? Natália. Gente, tive que arrumar aqui a Natália, criadora de Staff Bull Terrier. Sim. E a Margot, criadora da raça Pastor Branco Suíço. Ela ganhou a raça dois dias aqui. Quanto tempo você está envolvido com a raça? Quanto tempo você está envolvido com a raça? 15 anos que ela já criou a raça. Pronto, a gente está se virando aqui. Quanto tempo você está envolvido com a raça? Quanto tempo você está envolvido com a raça? Quanto tempo você está envolvido com a raça? Like a raça deροся? La raça da raça? A raça da raça da raça? Como você parece? Qual garlic? Mas a raça da raça da raça. Não sei dizer sobre tudo, mas ao Safe terrar. A raça da raça? É muito bon. Eu posso dizer sobre a raça da raça dos rou見os com os r identifying com os ronen já deி� Ahnista Indonesia. Há quatro canais, em que são muito famílias e com bons cachorros. E com cachorros, esses canais são muito importantes e muito maravilhosos. Muitos ganadores do mundo são da Rússia, certo? Esses são quatro caras em Rússia. Os caras são mais importantes no Brasil. São todos os caras da Europa. Os caras de quatro caras russos ganham muitas internacionais em Rússia. E muitos caras de quatro caras na Rússia, também. Ok. E como é viver com os caras aqui na Rússia? Os caras são apenas um pet? Ou fazem proteção e guardam caras para as casas, também? Os caras da Rússia, o White Shepherd, vive uma vida muito diferente. Alguns deles são pet, alguns deles são guardas. Alguns deles são caras que encontram pessoas envolvidas nesses. Descobar caras. 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 Descobar caras, ok. Descobar caras. E também pode fazer... IgP? 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 IgP. 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 Obrigada. Gente, é truncado a gente se vir aqui. Agora eu quero... você tem um Instagram? Ou apenas um Facebook? Sim, eu tenho um Facebook. Ok. Eu quero adicionar você no Facebook. Ok. Porque eu vou mostrar para meus amigos brasileiros. Porque todo mundo quer ser seu amigo. Nós perguntaremos para um cachorro. Ok. Você se tornou famosa por nosso canal no Brasil. Mas... Não, agora... E agora... No Brasil, eles bloqueam o Facebook. Eu sei, eu sei. E eu não tenho... BVB. Você precisa de BVB. Sim, eu não tenho mais tempo no Facebook. Sim. Mas... Você... Algumas vezes... Algumas vezes... Eu tenho um Facebook. Ok. Sim, mas eu vou... Se você puder digitar aqui... 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 Então, gente, eu vou pegar o Facebook dela. Vou postar para vocês. E a gente está finalizando um vídeo maravilhoso aqui nessa confusão de línguas. E aí, curtiram o pastor Branco Suíço? Tentei falar para... Porque a raça é muito famosa aqui, conhecida por ser um dos melhores do mundo. Tentei que ela dissesse isso, mas ela foi mais cautelosa. Mas, obviamente, vocês vão chegar à conclusão de vocês. Muito obrigado. Bye, bye. Say hi to Brazil. Bye, bye. Thank you, girls. Se um dia vocês vierem numa exposição de verão na Europa... Tragam filtro solar. De verdade. Porque eu estou... Fritando... Aqui. Vamos embora. Vamos continuar. E aí, estão curtindo esse vídeo? Legal, né? Esse é um vídeo de uma série de vídeos que a gente está construindo aqui na Rússia. Esses vídeos são filmados todos ao mesmo tempo. Às vezes eu quero pegar uma entrevista e não consigo. Às vezes eu quero filmar uma coisa e aparece outra. E aí eu filmo um ringue e filmo outro. Então tudo é construído de forma simultânea. Então, obviamente, alguns vídeos ficam meio sem liga entre uma cena e outra. Mas o que importa, e eu tenho certeza que você concorda comigo, é que a gente está mostrando muita coisa legal, muita coisa diferente, muito cachorro bonito. Então, muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo dessa série de vídeos que estamos fazendo aqui na Rússia. Mais um vídeo impressionante sinofila digital, né? Concorda comigo? Se não concorda, comenta aqui. E se concorda, comenta também. Beleza? Obrigado, Fórmula Natural. Estou na minha casa, a ração que eu uso para os meus cães. Obrigado, Fórmula Natural, por ser tão parceiro assim do canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.